Então vamos lá pessoal, agora a gente precisa criar a nossa tabela de rows Se você tentou criar e tiver alguma coisa diferente, você quiser Você pode fazer o rollback dessa tabela aqui E daí você recria do jeito que eu estou criando aqui se tiver alguma diferença Mas eu acho que não tem muita complexidade nisso aqui não Então, npx, migrate, make E aí vamos colocar o nosso rows Beleza, a nossa migration de rows criada aqui eu vou copiar de algum lugar Por exemplo, pode ser de users que rows não vai depender de nada no caso Então vamos lá A nossa rows tem só a primary key e o name Então é facinha de criar aqui Então vamos dar uma olhada nela A gente vai ter o id e o name Eu vou deixar só esses dois valores Vou mudar aqui, não pode esquecer de rows Beleza, e esse first name vamos deixar como name Eu vou deixar 150 caracteres Vou deixar um nulo e vou deixar também um unique aqui Para garantir que esse nome da row aqui Possa ser sempre único no caso Para a gente não ter duas rows com o mesmo nome Beleza, feito aqui, vamos voltar no terminal E npx, migrate latest Vamos ver o que deu de errado aqui Minha tabela deu errado Migration with error role Num generic column Eu acho que eu sei o que é isso aqui Eu mudei as permissões aqui da minha pasta Eu vou fazer o seguinte Docker compose down E vou dar um up novamente E aí vamos ver se isso corrige Vou dar um docker compose up E vou tentar executar a migração mais uma vez Beleza, agora foi executado Isso aqui ocorreu Provavelmente isso não vai acontecer com você Porque às vezes eu mexo nas permissões da pasta Para ler algum arquivo, alguma coisa assim E aí dá esse tipo de erro aqui, beleza? Então se acontecer você pode tentar dar um down Depois um up novamente E tentar rodar novamente Vamos atualizar isso aqui Ver se foi criada Foi criada as nossas rows Se você abrir o banco de dados aqui É interessante E abrir o R diagram aqui Você vai ver que a gente já tem a relação Para users, né? Se você observar aqui, ó A gente já tem essa relação aqui para users Users e profiles Porque o The Beaver, sabe, né? Tem uma foreign key aqui De profiles para users Então o user ID Referencia o ID aqui Ele já faz essa ligação E agora a gente vai fazer essa ligação aqui Falta uma tabela para a gente fazer a ligação De many to many Com users para rows Então a gente vai criar na próxima aula A tabela Deixa eu olhar aqui User's rows Beleza? Mas a gente vai fazer isso na próxima aula Então eu te vejo na próxima aula Mais a gente vai trazer isso aqui Por favor? Thanksobers I am